Olá pessoal, esse é o Zerubamax e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a como vocês alavancarem a sua rede de 3G ou 4G. Bom, se caso vocês moram em algum lugar em que esse sinal de internet não é tão bom assim ou não fica no máximo e você quiser fazer um upgrade ou melhorar as configurações, eu vou trazer aqui o aplicativo LTE Discovery, eu vou deixar na descrição do vídeo se caso vocês quiserem baixar ou instalar, beleza? Então, vamos lá. Bom, a gente aqui, antes de a gente utilizar o aplicativo LTE Discovery, a gente vai em configurações, a gente vai em aplicativos, procura pelo LTE Discovery, a gente vai em permissões e marca sua localização e o seu telefone, pois ele vai precisar disso pra poder fazer as configurações, ok? Depois de você ter marcado isso, você abre o LTE Discovery e só de abrir o LTE Discovery, o sinal ele já ficou no máximo e você vê que as duas setinhas de cima e de baixo, ela já fica aparecendo periodicamente. Mas, pra vocês fazerem a configuração, vocês deixem aqui em Reseta Dash Connection e cliquem em Start. Aqui ele vai estar fazendo toda a operação e ele vai procurar aqui uma melhor opção do sinal 3G ou 4G na sua região. Pronto, ele já procurou aqui, e aqui, aqui essa setinha, aqui mostra realmente se teve alguma coisa alterável ou não. A setinha está aqui pra cima, quer dizer que teve alguma alteração não tão significante, ao ponto de não mostrar nenhum número, essas coisas assim. Mas, aqui já teve uma boa alteração e a gente aqui, se caso vocês não funcionarem aqui com Data Connection, vocês podem colocar modos alternativos pra vocês conseguirem resolver o problema. Por exemplo, um ciclo de auto-repetição depois de ter descoberto o LTE, um ciclo onde somente vai ser ativado, onde não estiver conectado o LTE, ou um ciclo onde não estiver nem conectado o sinal. Então, esses daqui são problemas aleatórios que vocês podem selecionar de acordo com a situação de vocês. Mas, o melhor mesmo é vocês deixarem aqui no Reset Data Connection. Vou deixar aqui no Reset Data Connection e, eu vou clicar aqui em Start, e em Instantes, o sinal, ele vai do 3G, do H, e agora ele já está no H+, e o sinal ficou no máximo. Você vê que o aplicativo é muito bom mesmo. Aqui ele vai mostrar todos os detalhes, vai mostrar aqui nessa setinha laranja, se realmente teve alguma diferença ou não. E aqui, vai estar aqui no mapa, ainda não está disponível o aplicativo por enquanto. Se você tiver root, aí vai ser uma coisa bem melhor ainda, pois pode fazer aqui uma coisa bem mais show. Aqui vai mostrar dados extras, aqui embaixo, então não é nada útil, se você clicar em Start e deixar o modo root, vai ser muito melhor ainda. Pois bem, isso vai ser forçado o celular a buscar um sinal alternativo que seja melhor na sua frequência da sua região, beleza? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei embaixo, compartilhe o vídeo para que todos possam saber, e também se inscreva no canal, via o favor de vídeo, beleza? Até a próxima e muito obrigado. tchau tchau